De volta com o nosso programa agora aqui pela TV em Tempo SBT Amazonas, vamos falar de um assunto que chama muita atenção em todo o Brasil e nós já vimos até situações como essa acontecer aqui na cidade e por isso estamos aqui com entrevistados muito especiais que vão falar para a gente sobre a sobrevivência policial. Estou aqui com o Luiz Charneschi, o Coronel Rossis e também o Coronel Montenegro. Vamos falar sobre, teve um curso, foi ministrado aqui na cidade e que teve uma repercussão muito importante porque está falando aí sobre policiais, sobre inseguranças que são desarmados e muitas vezes acontecem diversos problemas exatamente com isso. Quando chega aí, chega aquele suspeito que aí por algum motivo, alguma situação, eles estão envolvidos junto aos policiais, eles desarmam essas pessoas e com isso deixam a vida daquele policial e daquele segurança de uma forma muito fragilizada. E muitas vezes isso quando acontece é porque exatamente está precisando rever todos os conceitos. Por isso que eu estou aqui com um especialista aqui no assunto que vai falar com a gente. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Seja bem-vindo também, viu, Coronel, que é o programa. É um grande prazer estar aqui presente com vocês e trazer os nossos amigos aqui, o Coronel Montenegro que veio de Portugal especialmente para um treinamento aqui conosco aqui na Amazônia e o Charnesse que é a segunda vez que vem aqui à cidade para trazer esse método desenvolvido por ele que realmente é um método que salva vidas. Como você muito bem falou, aqui mesmo no Amazonas nós já tivemos policiais vítimas de situações em que tiveram suas armas roubadas e que miliantes, vagabundos, né? Atiraram contra os policiais. Então, estatisticamente falando, nós temos isso como uma grande causa de morte de policiais no Brasil e o Charnesse com a sua técnica ele bate justamente nessa técnica. Ensinar o policial a se defender, a conter a sua arma para ele não ter a arma roubada e ter um equipamento necessário para ser utilizado e dar aquela segurança ao policial e à sociedade como um todo. Ok. Coronel Montenegro, seja bem-vindo também ao programa para falar sobre um assunto que é tão importante que precisa ser divulgado muito, o máximo que for possível aqui não só na cidade como no Brasil exatamente para evitar que mortes como essas assim, que são mortes que muita gente nem espera, está trabalhando, está ali naquele momento na ação e aí pode não voltar para casa exatamente por conta de um desarmamento, né, Coronel? Exatamente. Muito obrigado aqui pela receptividade aqui do programa e pela oportunidade da gente poder falar um pouco sobre esse método e essa atividade. Eu já falo com o Luiz para ele falar um pouco sobre essa técnica. Luiz, eu vi uns vídeos seus, meu amigo, eu ia falar assim, gente, eu vou ficar lá do outro lado para entrevistar o Luiz, vou lá naquela ponta, porque o que eu vi assim é uma, você tem uma atitude e você passa isso para quem está também ali no treinamento, porque muitas pessoas precisam ter atitudes como essa, precisam ter assim, uma formação, ter um treinamento, ter um conhecimento e precisa ter também uma atitude e muito mais, precisa estar atento aos mínimos detalhes, não é Luiz? Correto. Esse treinamento é indicado mesmo, é direcionado mais ao operador de segurança pública, né, ao policial que está todo dia defendendo a sociedade. E sempre, eu costumo falar que o policial é o elo mais fraco da corrente dos funcionários do público, mas é o que mais se expõe. É a terceira causa da morte em geral, o ferimento gravíssimo, e no quesito perfuração por arma de fogo é a segunda. A primeira causa da morte por perfuração de arma de fogo é a aproximação do local de ocorrência de risco, onde 60% dos casos do policial, ele morre ou é disparado sem mesmo sacar a arma. E a segunda causa da morte, o ferimento gravíssimo, é numa luta, ele perde a arma e tem, a grande maioria das vezes, a sua vida é tirada na mão desses covardes vagabundos aí que estão infestando nossas ruas, não só no Manaus, nem no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil e estamos mudando isso. Coronel Recisio, quando você fala assim da importância de trazer uma técnica como essa que vem aprimorar essas pessoas que saem de casa querendo salvar vidas, querendo evitar que algumas coisas difíceis aconteçam à população, e aí vem aprimorar, dar um conhecimento que pode ou não, que vai beneficiar muito também a própria população, né? Exato, como o Charnesco muito bem frisou, a audácia da vagabundagem hoje vem aumentando a cada dia. E, infelizmente, os nossos gestores de segurança pública, principalmente, não investem nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de técnica para o policial desde a sua primeira formação. Então, é muito importante esse tipo de especialização para ele, para quê? Para que ele possa realmente ser um difusor dessas informações, porque, como nós falamos, essa técnica, ela salva a vida, ela previne que o policial fique com a arma exposta, ele cria no policial um conceito de que ele tem que ter o melhor equipamento, ele tem que ter o melhor armamento, e é aquilo que vai realmente proporcionar a ele que ele vá para o seu local de trabalho, que ele vá para o teatro de operações, como nós falamos, de uma maneira mais segura. Segura para ele, segura para a população, e menos seguro para a vagabundagem. Bruno Montenegro, gostaria que você falasse também sobre essa técnica, a importância que é implementar uma técnica como essa, que já está sendo divulgada em todo o Brasil, e em Manaus, agora, se não me engano, essa é uma segunda vez que já está aqui na cidade. Também tive a informação que 20 pessoas participaram desse último treinamento, e que fiquei surpresa quando também ouvi que as 20 contaram relatos de que já havia participado por uma situação como essa daí. Eu gostaria que você desse também a sua opinião. Bom, então, eu sou coronel da reserva, do Exército Brasileiro, mas, ao longo da minha carreira, eu, em diversas fases, a minha especialidade é simulação de estresse de combate para tropas de elite. Então, eu formei comandos, forças especiais e guerreiros de selva. Fui instrutor aqui do Centro de São de Guerra na Selva também, em Manaus. E uma das coisas que a gente preza é como fazer o treinamento sob estresse. Para quem vai para o combate, para quem vai ter que reagir numa situação real, é muito importante que a pessoa tenha um treinamento gradativo. Então, dentro da gradatividade desse treinamento, a gente, inicialmente, faz um treinamento sem estresse, explicando a técnica. Depois a pessoa consegue, depois que ela está praticando, começa a dar um pouco mais de estresse, até que, no final, a gente coloca o máximo de estresse, o máximo de realismo, sem comprometer a segurança e a integridade física das pessoas. E, nisso, o Charnesca tomou bastante cuidado. E, a partir daí, a pessoa tem muito mais chance de ter uma capacidade de responder a uma situação de crítica. Eu sou instrutor de Krav Maga também. E uma das coisas que o Krav Maga, que é uma técnica israelense, preza, é justamente o realismo no treinamento. No caso do treinamento do Charnesca, é um treinamento que aumenta muito a possibilidade do policial de reagir numa situação dessa. As estatísticas, ele já comentou ali. Porque a pessoa, quando treina sob estresse, ela sabe ou tem melhores condições de avaliar como é a sua reação numa situação real. É justamente nisso que o treinamento dele se diferencia. E é justamente nisso que eu critico vários outros treinamentos que evitam levar a pessoa até um grau de limite, porque não querem, às vezes, perder clientes, etc. Então, é nesse ponto que eu acho que ele se diferencia e é por isso que está indo em vários pontos do Brasil e até fora do Brasil. É, quando o senhor fala assim, de estresse, realmente tem que colocar a pessoa nesse clima mesmo. Porque quando isso acontece, as pessoas estão num alto grau de estresse. Né, passando, tendo que pensar rápido. Aquela história, né, Luiz? Pensa rápido, né? O que é que eu vou fazer agora? Tem que ser tudo muito rápido. Porque além da própria vida, tem a vida de outras pessoas, né, Charnesca? Exatamente. Tudo que você treina e condiciona, você replica, você repete. Não adianta o policial só querer viver o treinamento que ele tem na sua escola, né? Quando ele começa a sua formação e não continuar esse treino. Eu sempre insisto que a sobrevida do policial hoje em dia no país é treinamento e equipamento, como dizem os nossos coronéis aqui presentes. Se o policial não tiver treinamento e equipamento de qualidade, ele vai pecar. Se ele tiver treinado e compor equipamento, numa corrida de 0 a 100 metros, ele vai estar mais ou menos uns 30 metros ou a 30 do miliante. Então, a vocês policiais que estão assistindo nesse estado maravilhoso que é o Amazonas, treinem para sobreviver. Tem muita gente já ligando aqui, porque assim, o programa agora, quando coloca algo... Todo o programa, graças a Deus, todo mundo entra, comenta, participa. Eu quero mandar um grande beijo aí para todos vocês que estão participando aí do nosso programa. Já estão perguntando aqui, viu, Luiz, em relação a esse treinamento. Quem perdeu esse treinamento agora? Vai ter um outro? Você já tem programado alguma coisa? Eu volto ainda esse ano para o estado do Amazonas. Provavelmente vamos para Roraima também, não é não, coronel? É. Exatamente. E volto para cá. Eu devo um treinamento que estou entrando em contato com o pessoal do SIGS e também do COE. Eu já dei o COESP ano passado aqui, né? O treinamento dos caveiras. Foi muito bom o treinamento. Ajudei a formar esses bravos operadores especiais do estado do Amazonas. E espero esse ano a gente estar voltando aqui. Cesar do Amazonas. Coronel Rossi, esse treinamento, para quem é esse treinamento? Para segurança, para policiais? Quem pode fazer esse treinamento? Então, esse treinamento, como o Charnesco muito bem explicou, ele é voltado para os agentes de segurança pública. Mas não impede que qualquer pessoa que ande armada, até mesmo o vigilante, ele faça esse treinamento. Então é um treinamento aberto, ele não tem qualquer tipo de peneira nele. Ele é todo policial ou todo agente de segurança pública ou privado que ande armado. E tem a necessidade de treinar a retenção de arma. Como nós muito bem falamos aqui, o treinamento é muito voltado para a realidade. Porque lá na rua é uma realidade. A coisa tem que ser séria, tem que ser agressiva, porque o vagabundo não vem para cima de nós, policiais, com uma flor na mão, ele não vem com uma pombinha branca soltando. Não vai pedir por favor, né? Exatamente. Já entra sem pedir licença, né? Não, ele já vem na crocodilagem mesmo. Ele pega, você é distraído, dá o bote, aí vem outro para te espancar. Então é isso que acontece na realidade, os policiais que morrem nessas condições, é exatamente por causa disso. E é por isso mesmo, essa sensibilidade que nós tivemos nos últimos anos, por ver nossos policiais morrendo, perdendo suas armas nas ruas, que a gente convidou o Charnesca e vamos trazê-lo de novo no mês que vem, porque a agenda dele já está lotada até março, né Charnesca? É, não, até 20 de dezembro. Isso já vem de dois anos. Todos os finais de semana, literalmente, estou derramando meu sangue em alguma unidade operacional das polícias do país. Isso é uma honra falar isso. Eu quero falar para vocês, assim que, agradecemos muito, assim, esse tipo de treinamento aqui na nossa cidade, nosso estado. Queremos muito esse treinamento aqui, viu, coronel? Porque ele é importante para que as pessoas se sintam mais seguras. Porque nós estamos vendo que está crescendo muito o número de pessoas, o número de situações como essa, que envolve pessoas que estão matando, que estão colocando a vida da pessoa sem risco. Então, ter um treinamento como esse na nossa cidade ajuda bastante. Até porque todo profissional, né, todo profissional, muito bom quando ele aprende algo a mais, quando tem um conhecimento, quando pode fazer uma reciclagem sobre determinadas situações importantes, porque aí só aprimora aí a situação da segurança pública, como os policiais, por exemplo, que vão para as ruas, que deixam suas famílias, que vão proteger aí a sociedade. Muitas vezes é aquilo que o coronel Montenegro estava falando. Ninguém pede licença, não. Já chega, já dá aquela olhada. Se puder meter a mão, mete a mão mesmo, ainda tira a arma, porque ninguém hoje está com medo, não, coronel. Hoje as pessoas não estão mais com medo assim, não. Hoje eles vão para a rua para matar, para morrer ou para matar. E eles vão lá mesmo e tiram a arma. E se a pessoa não tiver ali, aquele policial, aquele segurança, não estiver bem preparado, ele vai ser a primeira vítima naquele momento. E o restante ao redor é que vai sofrer também, vai pagar um alto preço por conta disso. Então acho muito importante, quero agradecer, não só a presença dos senhores aqui, no programa, mas pelo trabalho que está sendo desenvolvido na nossa cidade, que vai retornar na cidade. Muito obrigada, viu Luiz? É uma honra, eu posso falar assim com toda a modéstia que o Amazonas é uma casa para mim, tenho irmãos aqui, e muitas pessoas perguntam, você é do Curitiba, mas sempre está, o teu foco no treinamento é do Nordeste e do Norte do Brasil, é onde mais precisa. A Ilha Dessa, é onde mais precisa. Enquanto pudermos ajudar os nossos cães pastores nas ruas, não só do estado do Amazonas, estamos à disposição, é uma honra. Muito obrigada, muito obrigada ao senhor também, Conamor. Nós que agradecemos a oportunidade, essa TV, de estar expondo para a população uma necessidade que hoje a segurança pública, de modo geral, do Amazonas tem, de ter esse tipo de realidade próxima dos seus policiais. Então, como nós já falamos, esperamos ter a oportunidade de estar aqui de novo, o Charnesco vai voltar aqui, vamos trazer outros ícones, como ele, para que a gente consiga fazer esse trabalho paralelo de focar no policial, focar na preparação, focar sempre para que o policial esteja bem preparado para o combate. Coronel Montenegro, também muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui. O método do Dene, como foi dito ali, ele é mais vocacionado para quem trabalha armada, é um método de retenção, e para uma pessoa normal que queira ter mais noções de como se defender, eu recomendo o treinamento de Krav Maga. todas as outras artes marciais eu acho muito interessantes, tem competições, tem regras, mas o Krav Maga, ele vem de Israel, eu já sou faixa preta de Karatê também, e agora, mesmo no sábado, tivemos aqui um evento, seminário, comemoração dos 10 anos do Krav Maga em Manaus, no caso aqui, eu fui o introdutor no Estado por coincidência, e eu percebo também que é uma modalidade que vem crescendo bastante aqui, tem o pessoal da Pro Krav Maga que está alinhado comigo, e eu recomendo aí o pessoal também, para o civil, ele entre nessa linha que é muito bom aprender a se defender nos dias de hoje aqui em Manaus. Não, tem que aprender a se defender mesmo, porque o negócio está difícil, muito obrigada a vocês, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, mas fica aqui comigo ainda, não sai agora não, deixa eu chamar aqui o Emerson, que ele está de algum ponto da cidade, e vai trazer uma ótima notícia para a gente, é com você Emerson. É isso mesmo, Patrícia, eu continuo aqui na Zona Leste de Manaus, aqui na Avenida Grande Circular, para te falar dessa loja, viu? Castelinho Material de Construção é uma excelente dica nessa segundona, para você que está reformando, para você que está construindo, para você que precisa, é claro, de ofertas e promoções, então pintando na sua tela, baixei com caixa acoplada, branca, R$165,99 no dinheiro para você retirar na loja, e os pisos continuam na super oferta, viu? Pisos diversos, a partir de R$13,99 no dinheiro, para você retirar na loja, e tem mais ofertas, tem mais promoções, para você, nosso telespectador, não perder essa oportunidade, de comprar, 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 e economizar. com o porcelanato, continuando a super oferta, de R$37,99, porcelanato, aí para a sua casa, para a sua sala, para o seu quarto, R$37,99, tem mais ofertas, para você não perder, sua oportunidade, três endereços, para melhor te servir, duas na Grande Circular, uma no Santa Etelvina, que é o nosso centro de distribuição, onde você vai encontrar, castelinho material de construção, presta atenção, nessa tinta extra aqui, que dilui, até 60%, rende até 400 metros quadrados, exteriores e interiores, acrílico fosco, sabe quanto? R$89,99, isso mesmo, R$89,99, essa mega oferta, e promoção, para você, não perder a oportunidade, hoje, segunda-feira, começou maravilhosamente bem, a semana, e você precisa comprar, eu sei que precisa, porque você está reformando, e está construindo, você acabou de comprar, o seu apartamento, precisa comprar, né? Eu sei, tem facilidade aqui, viu? Um castelinho material de construção, é tudo e muito mais, para você, nosso telespectador, então, não perca essa oportunidade, melhor atendimento de Manaus, cobrimos a oferta do concorrente, na hora, é só trazer para o nosso gerente, e 12 vezes nos cartões, quer mais? Claro que tudo, aqui você encontra, em um só lugar, não é aquele lugar, onde você vai, compra só algo, e está faltando tudo, aqui é tudo, eu falei tudo, para a sua reforma, construção, em um só lugar, castelinho material de construção, no varejo no atacado, ninguém vende mais barato, ah, e tem mais promoções, também nas nossas redes sociais, aí no Instagram, e Facebook, para você ficar por dentro, de todas as ofertas, e promoções, todos os dias, aqui do castelinho material, reais de construção, agora é contigo, isso mesmo, você é nosso telespectador, traz a família, tem um cafezinho, tem uma água, é aqui, é tudo de bom, para você, nosso telespectador, volto contigo, Patrícia, amanhã estou de volta, no minuto, oferta é contigo, vem comigo, vem comigo, porque agora é hora de música, meu amor, e música da melhor qualidade, para quem gosta, assim, olha gente, essa qualidade musical, nessa voz, vem aí, olha gente, a voz de Isaías Ribeiro, que é o cover, do Zé Ramalho, a boa música, aqui no programa agora, ela me deu o seu amor, eu tomei, no dia 16 de maio, viajei, espaço nave, atropelado, procurei, o meu amor, aperreado, apenas apanhei, a beira-mar, o táxi, presta, sou lunar, apenas apanhei, na beira-mar, o táxi, presta, sou lunar, bela, linda, criatura, bonita, nem menina, nem mulher, tem espelho, no seu rosto, de neve, nem menina, nem mulher, apenas apanhei, na beira-mar, o táxi, presta, são lunar, apenas apanhei, na beira-mar, o táxi, presta, são lunar, pela sua, na beira, vermelha, pelos raios, desse sol, e lá, pelo fogo, do seu corpo, sebeia, pelos raios, desse sol, apenas apanhei, na beira-mar, o táxi, presta, sou lunar, apenas apanhei, na beira-mar, o táxi, presta, sou lunar, apenas apanhei, na beira-mar, o táxi, presta, sou lunar, apenas apanhei, na beira-mar, o táxi, presta, sou lunar, Eu quero agradecer a vocês por estar aqui no nosso programa por essa participação incrível aqui no programa que talento que vocês são e eu queria também te perguntar sobre o show mais uma vez para que você possa chamar as pessoas que já estão seus fãs agora também aqui do programa Nessa sexta eu estou lá no Bacil Luiz que é no Vieira Alves estou fazendo um show lá sexta-feira Pessoal, estou todo convidado aí, todo mundo Onde é que fica esse par aí, menino? É no Vieira Alves, eu não sei como é o nome da rua No Vieira Alves, é um par bem conhecido Eu agradeço também pelo convite, tá gente? Muito obrigada, obrigada a vocês, obrigada a banda Obrigada a toda a equipe, muito obrigada Deixa eu falar agora aqui de uma outra coisa boa que é bom, né? Quando você sai de uma coisa boa é para uma outra muito boa também que é sobre uma dica bem importante é sobre o Bitcoin Você já ouviu falar? Ainda não? Então fica atento a essa dica agora Pois é, é isso mesmo E você aí? Já está sabendo que fazer investimento com Bitcoins pode te trazer uma rentabilidade de até 30% ao mês? Isso mesmo, 30%! E você ainda pode fazer saques diariamente Então, se você tem interesse em conhecer e realmente quer aprender como investir entre em contato com um consultor através desse WhatsApp que é o 984702190 Não fique de fora dessa revolução Bitcoin, porque o futuro já chegou Muito bom essa dica Eu vou para um breve intervalo Gente, falei breve, hein? Não sai daí não que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais É o seu programa agora que está no ar Volta já! Tchau! Tchau!